Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Cerca de 129 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas no mês passado. Foi o melhor abril dos últimos seis anos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, e foram divulgados há pouco. No acumulado do ano, de janeiro a abril, foram gerados 313 mil empregos. Todos os oito setores pesquisados criaram empregos formais. Os destaques foram para os setores de serviços, indústria de transformação e construção civil. Todas as regiões também apresentaram melhora na geração de empregos. A campeã foi a região sudeste. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Petrolina, onde participou da cerimônia de entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida. As 472 unidades habitacionais vão beneficiar mais de 1.800 pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, ressaltou o valor que o governo de Jair Bolsonaro já investiu no programa. Já foram investidos 11,6 bilhões de reais só na gestão do presidente. Só em 2019. São 87.636 unidades. Aqui em Pernambuco, só em Pernambuco, mais de 3 mil unidades. Mais de 393 milhões de reais. E hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Recife, onde participou da reunião da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Foi anunciado um plano para levar o desenvolvimento ao semiárido com participação de todos os estados da região, que deve contar com recursos de até 28 bilhões de reais do Fundo Constitucional de Desenvolvimento da região. No discurso, o presidente destacou que a criação da parcela do 13º do programa Bolsa Família vai ajudar o Nordeste. Nós conseguimos, então, criar o 13º salário para o Bolsa Família. Só essa rúbrica, né? Nós poderemos ter quase 2 bilhões de reais destinados ao Nordeste com o 13º. E nós queremos, sim, apesar do pouco que o Brasil tem, tendo em vista a situação que encontramos economicamente, fazer o possível para ajudar os nossos irmãos do Nordeste. Essa reunião da Sudene foi na sede do Instituto Ricardo Brenan, um museu que reúne obras de artistas renomados. Antes do encontro, o presidente Bolsonaro conheceu o acervo da instituição e assistiu a uma apresentação musical da Orquestra Criança Cidadã, que tocou músicas como essa que a gente está escutando, Asa Branca, composta por Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Vamos ouvir. E depois dessa mostra de boa música, eu encerro por aqui. Nos encontramos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho